E em todo propósito sorriria Então começamos um namoro apaixonado Eu vivia com a garupa no bebo amado Os homens já estavam traçados em meu coração De tê-la com minha esposa ao pedir a sua mão Que tristeza avalou meu coração Quando seu pai levou em sua mão Que tristeza amei por eu ser um pagueiro Pra sua filha só queria um fazendeiro A gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor proibido Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Esse Deus é tão longe pra outras maquejadas Iríamos seguir O nosso amor proibido Pra gente se encontrar Mas na hora marcada ela não deixa a palavra Não tem um galope Sem cortar do vento Como se procura uma novilha no relento E tudo bem puxava por dentro E tudo bem puxava por dentro Vieram me contar Que mandaram ela pra longe Onde o vento se escova e o som do perante se desfaz Era o fruto do nosso amor Ela estava a me esperar Vim bem desesperado Com tamanha maldade Pensei em fazer desgraça Mas me controlei E saí pelo mundo Um baqueiro magoado Só porque um dia eu amei Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada em vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a pena Um dia eu tô convidando Pra uma vaquejada Naquela região É ser uma voltada Mas um bom baqueiro Nunca pode vacilar Nunca posso ouvir de nada Do que não acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era a minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como um campeão Teria aquele reino Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existe um baqueirão Eu sou uma banquejada Uma disputa assinada Eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Eu fiquei impressionado Com o Erela falente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o boi Ele sempre a minha frente Chegava de momento De pegar o primeiro lugar Os bois eram mais fortes Eles não iriam ter culpa E só ri comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando eu me preparava Pra entrar na pista Andarei de lado Mas escondei a pista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Trevi, fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Entrei na pista como louco Uma tisteira percebeu Andei pra longe do boi Mas isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei observado Ele acenava Ela aplaudia E ele o boi a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou o primeiro lugar E que desconsolado Envergonhado Eu fico maior Perdi o grande prêmio Isso até ouvi ninguém Mas perder aquele amor Ai eu tô me conformeiro Ela veio sorridente Em minha direção E trouxe o vaqueiro Pegada em sua mão Olhou nos meus olhos Falou com atenção Isso é nosso brilho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Com você o campeão E pela primeira vez É a sua bênção Eu sou um amor de infeliz Trazado com meu filho Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior prêmio Que que ele Dele Deus Que Deus 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 Obrigado.